E aí E aí Tu já jogou alguma vez ou é a primeira? Ah, eu já joguei, mas não prestei atenção em nada, né? A criançada já começou a aparecer aí, ó. Esse aqui é o que voa, não? Esse aqui não é aquele que sai voando, não, né? Não, volta, não. Porra, vocês estão jogando essa porra há quanto tempo? Daí dois anos? Tem uma semana em seguida sem parar um dia, meu. Palestino faz três dias que não dorme. Já tá cheio de construção. Tem um maluco fazendo um templo ali também. Ah, não acredito nisso. Ai, tá ficando foda, velho. Vocês que fizeram aquela casa lá, não é possível. Pô, mas aí vocês estão jogando essa porra há uma semana, aí já fodeu, já fizeram tudo. O que tinha que fazer, pô? Que que é esse bicho aqui, verde? Golem, não bate nele não. Se tu bater nele, ele vai ficar puto contigo e vai te matar. E fica matando os zumbis que ficam aparecendo no mar pra noite. Ele que faz esse barulho? E outra coisa, ficou uma merda essa vila de vocês, pra ser sincero. Aquele templo lá foi vocês que fizeram, duvido que foi. Foi o caralho. Aquele templo aí, duvido que foi vocês que fizeram aquela porra. Nem a caralho, não foi. Vocês não, foi só um cara, pô. Ah, não foi ele que fez essa porra, nem a caralho. Não foi, cara. O trabalhão que deu pra ele fazer uma porra. O trabalhão que deu pra ele upar os arquivos, né, de outra pessoa. Não, esses blocos aqui ele teve que pegar, ele teve que minerar os blocos. Olha o tanto de bloco que tem aí. Eu quero construir, eu quero construir a minha casa pra eu mostrar pra minha namorada. Vou fazer a planta que a gente constrói a casa que eu quero morar. Que eu vou ter que morar lá no Negrão de Lima em Madureiro, debaixo do viaduto do Baile Charme. Porra. Caraca, o Dark Portal. Caralho, eu não acredito que eu quero construir essa porra. Não consigo acreditar essa porra. Quem é esse aqui? Quem é esse Prime aqui que eu nunca vi? Quem é esse Prime aqui que eu nunca vi, Nikone? É o meu irmão. Ah, tá vendo, ó. Tá tendo muito treto aí, hein. Tá vendo como é que eu conheço os Prime, né. Nebotismo de Prime. E aquele livro ali é o quê? Mesa de Encantamento. Eu posso quebrar esses blocos aqui? Não, aí é protetivo do cara que construiu. Ah, aí ninguém consegue destruir o que ele construiu. Sim, a gente fez uma vez sem proteção, o pessoal pavelou a casa dos outros. A gente começou a roubar tudo. Palestino, né, não foi? Luante também, né. Caraca, aquela casa na árvore lá, quem foi que fez, cara? Eu, cara. Caralho, inferno, mentira. Eu não consigo acreditar nesses caras. O Palestino tá pedindo pra ir no prédio dele lá, no World Trade Center, que ele subiu. Ah, aquele bug ali é o World Trade Center do Palestino? Aquela porra. Caralho, fodeu o mapa. É exatamente isso que a gente falou pra ele. Fodeu o mapa. Pô, fepa, caralho. Tá pronto ainda no chat, não. Não tá pronto ainda, não. Ah, tá até construção, ó. Construção, construção. Ó a casa do Luante aí na direita. Essa aqui é a do Luante? Escrevi o Luante. Escrevi o Luante na frente aí. A casa do Luante é alugada, né? Porque ele é Prime Fake? Não, ele invadiu o terreno. Ah lá, ele chegando lá com a skin do Banjo Carlos, velho. Caralho, como é que foi pra botar essa skin, cara? Caralho, que maneiro. Deixa eu ver a casa do Luante. Deixa eu invadir aqui a casa do Luante. Quebrar essa porra aqui. Quebrar essa cana, gente. Não tem como quebrar as coisas, não. É, eu tô vendo. Ah, maneiro aí a casa do Luante, mané. Tem essa parte aqui. Mas embaixo tem nada não, Luante? Tem que fazer um calabouço aqui nessa casa. O porão do Caveira. É. Porra, na minha casa vai ter que ter o porão do Caveira, mané. Pra guardar a menina. De quantos anos que ele guardava? De 14 anos, né? Era a namorada do Jesus que ele guardava, né? Aí, Baltar. O Luante fez uma skin tua com a camisa do Fluminense, mané. Teu rosto. Caralho. Faz uma série de Minecraft, velho. Pô, eu quero fazer uma série, cara. Eu quero fazer a casa do streamer. A gente vai construir a minha casa. A casa que eu quero morar aqui, né? Aí, depois, eu tenho que arrumar um arquiteto, na verdade, pra poder fazer a casa. Aí, vocês poderiam ser meus pedreiros? É, eu ia ser o mestre de obras. Vai ser conta diária. Na verdade, eu ia ser o engenheiro. Eu ia ficar só... Mas é aquela coisa. Aí, tu vai ter que pagar, né? Não, mas tem que fazer de... Não, pedreiro é foda. Eu ia pagar só depois do serviço feito. É uma empresa. Não é pedreiro avulso. Não é pedreiro avulso. Pedreiro avulso são foda, filho. Tu paga o cara. Quando tu vai ver, o cara tá dormindo. No colchão que tu comprou pra tua filha. Ele abriu e fica dormindo. Eu preciso... Pegar uma picareta, né? Pra poder quebrar a casa de vocês. Como é que eu falo? O streamer vai entrar no server à noite e vai vandalizar a casa de todo mundo. Foi o que fizeram. Por isso a gente colocou proteção. Sim, a gente teve que botar proteção. Só que não dá, tem que subir. Porque a gente já fez isso já antes. E agora só dá pra quebrar a sua própria casa. Ah, mas tem que deixar sem, cara. Tem que deixar pra quebrar. Porque aí pode ter um vilão, tá ligado? A gente tem que descobrir quem é o vilão. Quem é o impostor. O mascarado do resenho. É, o mascarado. Então eu boto aqui. Dois pau. Qual a diferença dessa pedra... Pedregulho pro pedra normal? E pro diorito? Diorito é só enfeite. É só pra colocar no chão da casa essas coisas. Pedregulho que dá pra fazer itens. Ah, maneiro, cara. Caralho, eu vou ficar pica nesse Minecraft. Esse aqui, né? Sai daí, Luante. Você quer roubar a minha parada, Luante? Caralho. O Luante é pica, mano. Ele já tem a casa dele. Ele vai ver só o que eu vou fazer com essa casa dele à noite. E aí com essa barra de ferro eu posso fazer a picareta de ferro. Fazer picareta, armadura, chá, dupada, o que você quiser. Caralho, é maneiríssimo, né? Porque ainda não fizeram um jogo desse. Sem ser com esse gráfico merda. E tipo assim, eu consigo fazer a picareta toda de ferro ou não? Só em cima, né? Na vida real tudo tem uma picareta só de ferro. Na vida real tem um pauzinho embaixo e o ferro em cima. Mas é possível fazer, cara. Tu vai se fuder na sua mão aí. Sua mão vai ficar... Vai ficar quente, Mauro. É possível. Sua mão vai se fuder. É, não. Eu quero fazer uma casa pra mim. Quero fazer a casa do streamer. Tu vai fazer de madeira? Vai fazer de que material? Não pode ser de madeira não que a minha namorada não goste de lagartis. Porra! Caraca, essa casa é maneiríssima, cara. Caraca, esse bicho fica... Que bicho é esse que faz esse barulho engraçado, cara? Esse bicho está no meu corel. É um NPC que tem no mapa. Ele está no meu corel. Tá aparecendo aqui que eu não tenho permissão pra... E você está tentando destruir a minha casa, né? É a casa do cara. Ah, mas isso aqui faz parte da tua casa? Ninguém destruiu a porta da minha casa, entendeu? Não tá na hora dessa. Destruiu a minha placa. Não foi eu não, foi o Luante. O Iago Venno está jogando com vocês? Não. essa casa que ficou muito maneirinha cara de quem é capelinha a casa de programador espaço espaço bucólico na mão essa porra que ele fez em java já meteu aqui pronto será que esses caras sabe construir cidão do game não sabe construir nada ele pega as paradas prontas dos outros e fala que foi ele construiu a casa do cidão mas é a casa do cidão tem a casa se tem uma certa caralho esse boneco do luante é muito maneiro cara caralho é um cachorro mano é um gato é um gato mas alguém fez ele já tava aqui ele fica no mapa e tu tem como domesticar dando peixe pra ele aí peixe você pesca caralho maneiro cara eu achava essa porra aqui idiotão não tipo assim eu sabia que era que era interessante dava para fazer a porra toda porra morrer o palestino te matou velho brincadeira em palestino banho palestino aí alguém e pior que eu perco tudo tem que voltar para pegar seus itens ficam no chão também começar do zero também é legal porra lembrou o microsoft no servidor microsoft microsoft ebrain caralho microsoft é muito bom aquele ali é o microsoft mané caralho é o lesque cara o lesque do microsoft pô se meu nome fosse microsoft com certeza tem uma empresa chamada microsoft com certeza a área botou as pedras fortunas aqui o luante né será que ele tá vendo mané a gente tem que fazer o objetivo aqui dos planos será que o luante tá vendo mané agora se eu falar ele vai viver né porra não bonequinho dele tá ali parado acho que ele caiu e não ele tá vendo mané caralho vai ser ótimo ele vai expulsar a galera caralho aquele boneco dele é muito bom ali do banjo cara ah é? qual é cara? todo mundo contra mim mano dá pra entrar mais de sete aí botar a tua skin aí botar cadê o botar? esse cadê quem é a praxedes? é não tô vendo é o praxedes aqui que é a minha skin? dá pra ver? o teu boneco tá pelado PUNTARIA aí botar mandaram a foto da tua skin lá no grupo do discord caralho ficou maneiro a skin mano caralho ficou maneiro a skin cara pra mim esse barulho era o luante que fazia eu nunca ouvi a voz do luante mano eu não curto com esses mods de graça praxedes e aquele cara que fica falando tá aqui dentro da casa mano esses bichos aqui ó entra ai galera são os NPCs do jogo botar eles trocam caralho é o porão do caveira mané como é que tu deitou ai palestino? caraca ele esconde os NPCs aqui dentro ó o capelinha mané eles ficam plantando e colhendo a plantação é tipo uma farm de trigo bó ah tá trabalho escravo cadê a namorada do jesus? que o caveira games esconde no porão ele fica no porão mais embaixo isso aqui ó o filhotinho aqui ó é o filhotinho aqui caralho essa porra toda é a casa da capela mané caraca foi o capela que fez essa porra toda que caminho é esse aqui prendeu os tamai tá prendeu os atamaia? atamaia prison caralho egetei aqui mané caralho olha o dos atamaia caralho é muito atamaia mané a toca dos atamaia como é que ele fez essa merda cara eles fogem? tem que matar eles? toma essa porra balta a governa é eu vou falar com o capelinha pra gente dar golpe de estado todo mundo vai ter que pagar imposto tributo pagar a talha tem que pagar diamantes quebrou velho ai mano sem querer de quem é essa casa? caralho caí na minha própria armadilha mané então tô pulando mas ele não tá botando escadinha aí que isso me matar ai Bruno Moraes matou ó Breno Moraes essa casa era do Breno né ai voltei aqui dentro da casa do capelinho o capelinho tá tristão aqui ó aqui ele tá tristão mané porque ele... tá bagunça olha lá ele tá olhando aqui com o olhar perdido ó valeu Luant Luant deve tá lá na casa dele é ele fica protegendo a casa dele que a gente destruiu os blocos dele ali ficou o uant ó como é que eu vou fazer eu vou botar os prime pra trabalhar na minha casa ô Zindi pô tá fazendo merda Zindi presta atenção no trabalho Zindi cê construiu o Helio todo errado caralho é o maluco andando de barco o palestino andando de barco ai agora sim ficou certo velho vagabundo foi eu não que quebrei Luant foi o palestino comida não pegue tudo caralho o maluco acionando comida no jogo cara é uma foda é o que eu falei quando eu era quando eu era mais novo eu não jogava essa porra aqui porque tinha que ter tempo e eu tinha que estudar pra poder trabalhar e ganhar dinheiro mas se eu tivesse jogando essa porra tivesse fazendo vídeo e começasse a fazer vídeo depois eu ia ganhar muito mais dinheiro dei mole porra caralho né você poderia ter sido monarca cara pô imagina hoje em dia eu ia estar no meio da celebridade mano caramba que que é isso aqui ah isso aqui é a casa do é aquele prédio escroto né do palestino ele só fez a base né até agora é só fez a esferragem segura o shift pra não cair ai ah se segurar o shift ele não cai a iluminação ta bem maneira já né o cara volta tentando me jogar ali embaixo cara só acho que eu tava segurando o shift como é que é que dá tapa pode bater mas porque eu tava tentando bater no palestino e não tava conseguindo é na proteção da casa ah eu tentei matar o palestino na rataria porque ele me matou aquela hora mas não consegui o que é a descida pulou na água se tu pular na água tu não morre não não é ai não você tá no lugar errado no outro lugar ai caí judeu psh morri borrachei mano nya 5 0 10 0 Obrigado.